Esse é o funk das venenosas, e eu vim para cantar E quem tem suas cobras, que os segurem, porque eu vou detonar Solta o rap das venenosas, DJ Ui, 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 ai, 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 cuidado com essas cobras, porque elas são demais Ui, 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 ai, 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 cuidado com essas cobras, porque elas são demais Ui, 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 ai, 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 cuidado com essas cobras, porque elas são demais Conheci o bafe lindo, o nome dele era João Ele tinha uma cobra que não dava nem na mão Quando eu conheci a cobra eu cheguei a me assustar Mas depois que eu peguei eu não queria mais largar Eu não sei se era jiboy ou se era suco-co Mas estava enrolada em golzinha um tatu O meu vizinho é divino, um cara sensacional Ele cria várias cobras lá dentro do seu pital Fiquei louca quando eu vi, essas cobras são divinas Tem as grandes, tem as médias e também as pequeninas Adoro pegar na cobra, é gostoso pra danar Mas quando ela cisca eu começo a arrepiar Peguei a cobra do Pedro, ele me machucou Ai que cobra cascada, o sotaque tá o MC Ui ui ui, ai 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 Cuidado com essas cobras porque elas são demais Ui ui ui, ai 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 Cuidado com essas cobras porque elas são demais Ui ui ui, ai 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 Cuidado com essas cobras porque elas são demais Agora eu quero ver as cobras ciscando pelo salão As grandes, as grandes, as médias e as pequeninas também Corre amiga, corre, que a cobra pequena está atrás de você Agora vem a média, a grande, ficou Ui 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 u Lalalalalala